Eu tenho em parte A parte que eu tenho É pouca pra mim Eu quero inteiro Me quero completo Eu quero todo Eu quero a vida inteira Em ti Faz enquanto eu ando Incompleto, imperfeito Até que um dia eu seja Descoberto, sabido De mim E de um mundo Refeito Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero tudo Até perfeita estar Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero a vida inteira Até perfeita estar Obrigado Belo Horizonte Vamos em paz Deus abençoe vocês Até a próxima Valeu, valeu Eu quero a vida inteira Eu quero a vida inteira Eu quero a vida inteira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL